Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no vídeo que a Sony soltou hoje cedo de um japa profanando o poderoso PS5. Então pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade de ver tudo que tem dentro do console, como é que ficou o sistema de refrigeração do PS5. E um vídeo desse é interessante, porque em meio a tantos rumores de PS5 dando problemas nas fábricas, será que a refrigeração do PS5 que a Sony colocou no PS5 vai ser capaz de dissipar todo o calor gerado por uma usina da AMD com 2200 MHz de clock? Xbox Series X esquentando o quarto, um monte de rumores sobre isso a gente sabe que os consoles são muito parecidos, né? O console da Sony tem menos processadores, mas tem um clock muito maior, o que na minha opinião preocupa mais. Mas o console da Microsoft tem muito mais processadores e mesmo com clock menor também pode esquentar muito. O console da Microsoft já tem vários vídeos aí na internet mostrando e agora a gente vai ver como ficou o PS5 por dentro. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês e a gente vai batendo um papo sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos. Não esquece de seguir lá na Twitch, arroba louco baltar, virar Prime e seguir as regras do sorteio que estão lá no Instagram, na nossa RX 5700 AS Rock Challenge. É muito importante que você siga as regras do sorteio para que se você venha a ganhar, você não tenha nenhum problema. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores, GVG Mall, Terabyte Shop para você comprar um supercomputador melhor que os consoles de nova geração e o App One Football para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, agora transmitindo também o campeonato alemão via aplicativo. Então vamos lá, dá uma olhada nesse vídeo da Sony. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, antes de a gente começar a ver esse vídeo, a gente sabe que componentes eletrônicos esquentam, esquentam muito. Você que está acostumado a ter um computador high-end, você sabe que o seu processador esquenta muito, você bota lá o watercooler, você compra um cooler melhor, você enfia um monte de fã no seu gabinete para poder dissipar o calor, você sabe que placa de vídeo esquenta muito, cada vez, cada geração as empresas investem mais em tecnologias para melhor dissipação desse calor gerado. E no caso do console é muito difícil, porque o console precisa ser potente, consumir pouca energia e ter uma certa portabilidade. Ele não pode ser tão grande quanto um gabinete de computador. Então os caras têm um trabalho de engenharia muito complicado para poder lidar com tanta potência, com tanto calor sendo gerado, sem que isso traga problemas de funcionamento para os consoles. E isso acontece nos PCs também. E geralmente, geralmente, o grande problema, o que traz o problema, são os sistemas de refrigeração. Eu já contei aqui várias vezes que eu tinha placa AMD que batia 94 graus, né, fazia um pequeno ajuste ali de overclocking potência, a placa batia 94 graus, você botava fã no máximo ali, três fãs ventando em cima da parada, a fã com dissipador, olha lá, gigante, gigabyte, safiri, um monte de marcas, e não dava conta. A parada ficava ali em 94 graus, 94 graus. Inclusive, teve até uma placa que eu tinha, uma 7950, que eu acabei vendendo, né, comprei a placa, fiquei, sei lá, cinco meses, falei, pô, essa placa esquenta demais. Eu tô jogando, a parada bate 88, 90, se fizesse um overclockzinho, 95 graus, 94 graus. E um ano depois, o cara que comprou falou, pô, a placa queimou. Sorte que tinha lá os três anos de garantia, e isso é um problema muito sério dos consoles, a gente vai bater esse papo aqui. Então, em uma dessas placas, que esquentavam muito, que batia 94 graus, eu decidi comprar um cooler Aftermake, da Gelid, um Ice Vision. E é um cooler muito simples, né, ele vem com um dissipador grandinho, assim, com duas fãs, e quando eu troquei o sistema de refrigeração da minha placa de vídeo, ela caiu lá de 94 graus pra 65. No máximo, quando ela ficava estourando lá em 99%, a placa batia 70 graus, 75 graus, no máximo. Então, de 94 pra 70 graus é uma diferença muito grande. E quando eu tive também uma 290X, a placa caiu de 94 graus pra 65 ou 55, alguma coisa assim, colocando um watercooler na placa. Então, tudo depende do sistema de refrigeração. Porque muitas vezes você pensa assim, pô, esse chip aqui é quente pra caralho. O R9-290X esquentava, tinha vários vídeos aí, vários memes, né, do chip pegando fogo e tal, que a galera fez. E você trocava o sistema de refrigeração, a parada funcionava. Funcionava perfeito. E eu não acredito que hoje em dia a Microsoft e também a Sony dariam mole nesse quesito. Eu tive o PS4 Slim aqui e ele queimou. Ele simplesmente parou de funcionar. Então, a gente não sabe se é um problema, os caras falavam que não era um problema de rebalho e tal, falavam que era GPU que deu problema. Eu, sinceramente, não sei porque eu não tenho como verificar isso. Mas, aquecimento gera esse tipo de problema. Então, a gente tem que ficar de olho, até porque esses consoles só têm um ano de garantia. Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo da Sony, pra gente ver o que tem dentro do poderoso PS5. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo, ele te dá um anúncio aqui pra você não profanar o seu console em casa. Vamos lá. PlayStation 5 Teardown. É lágrimas caindo, né? Porra dessa, né? PlayStation 5. Parece um fichário gigante da D-Link. É muito grande, mané. Ou esse Japa tem um metro e quarenta e cinco. Ou o console é muito grande. É maior que o notebook que eu tenho aqui. USB Type-C port e high-speed USB対応 no Type-A port. Então, ele tem duas... Um USB tipo-C e um USB 3.0, 3.1 ou 3.2, talvez. Outro super USB. Porta gigabit. HDMI e o conector da fonte. E a terceira é o Q-Ki-Ko. E a terceira é o Q-Ki-Ko. E a terceira é o Q-Ki-Ko. Falando desse design do console, com toda sinceridade, que eu sempre vou estrago aqui no canal, eu achei ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Ainda mais se essa porra tiver que ficar em pé. Né? Porque é... Caralho. Bom, vamos lá. Toda vez eles mostram o console em pé. E depois você tem como colocar deitado Mas essa porra aqui não me parece não Ah, tem uma base ali Então vamos ver Show, show já Show, vai poder botar deitado Primeira coisa que você tem que fazer quando você comprar um PS5 É pegar esse suporte e jogar no lixo Só serve pra você pagar por esse plástico aí horroroso O meu japonês tá um pouco enferrujado Da época de Cavaleiro do Zodíaco Senão eu tava fazendo a tradução simultânea pra vocês Caralho, é um trambolho, mané Parece um bolo Caralho, é muito grande Um videocassete, sei lá que porra é essa Meu Deus, é muito grande Podia ser preto, né, cara Podia passar um spray ali, um jet Ah, então ele dissipa Não sei se ele dissipa calor por dois lados, né Um... Sei O que é que era aquela porra, ele é o Zodíaco M2, não consegui ver direito Caralho, caralho, parada caveira, mané Pelo que eu vi do Xbox, se vocês quiserem a gente traz um vídeo do Xbox aqui sendo desmontado também Do Series X, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários Porque pelo que eu vi assim, eu vi muito rápido, me pareceu bem modular, né Tu vai tirando assim, tipo Lego, né Parada pra criança mesmo, né Esse aqui é mais pra um cara japonês tecnológico, né Conseguir abrir essa porra Olha o Kooler, mano Kooler da Ada Deve ser da Ada, essa porra Grande, né Um Kooler bem grande, uma FAN bem grande Olha o cara aí, de mil reais Uma outra coisa interessante também da gente falar Eu sempre fui contra esse negócio de mídia física, né Mas eu tenho visto vários jogos de mídia física Inclusive a gente tá com os links aqui na promoção De alguns jogos que estão mais Parecem estar mais baratos Não sei quanto é que vai vir Na PSN lá E realmente a parada de você comprar a mídia física E vender Depois, né Joga o jogo Que é o joguinho da Sony de 30 horas E você zera e depois Então a galera tem a oportunidade realmente de vender o jogo Isso aí vocês vão ter que fazer o cálculo de vocês Pra ver o que é melhor, né Mas talvez essas 500 pratas de diferença aí E possa fazer, sei lá Você compra um jogo de 300 reais Depois você vende ele por 200 Você consegue talvez tirar essa Com certeza você vai tirar essa diferença até o final da geração E aí Manual dBA e a Olha as memórias ali, ó Maneiro, cara, olha o tamanho do chip, mané Maneiro, né, a super APU zona da AMD, mano Bem maneiro, né Sistema de memória Olha o sistema de memória, né Será que dá pra ver ali qual a memória usada? Parece ser Samsung, né Não consegui ver, vamos ver É, a Samsung, ó Samsung, depois o Casual Gaming vai pegar aí essa numeração da memória pra gente ver As especificações certinhas dela Olha o Super SSD aí O controlador tem um controlador acústão, né Sistema de memória, né E por isso, a gente tem que usar o metal líquido Ah, e quem entende isso aí é M sobre R, mano Determinador do futuro, essa porra, temil Que porra, hein? Pensa, maluco Caralho, olha isso, cara Só isso aí mesmo pra resfriar a GPU da AMD, mano Olha essa porra, cara Caralho, é muito grande, mano Obrigado, obrigado Eu vou deixar pra tudo certinho, né? Imagina eu desmontando essa porra, mano Eu ia fazer uma bagunça do caralho Aqueles fios ali Ia ficar tudo perdido Bom, é... Não tem muito mistério, né, cara? O que é interessante aqui Sai, cara! Que porra é essa aqui? Interessante, né, cara? Muito interessante Chamou atenção aqui, primeiramente Porra, se você ver aqui o tamanho do cooler, cara É realmente um cooler muito grande É quase do tamanho da base, ó E você consegue tirar pelo tamanho das... Das chaves de fenda Agora, em relação ao design do console Eu sinceramente achei feio, né? Mesmo sem a base ali Eu achei feio Eu prefiro umas paradas mais minimalistas Sem muito detalhe Sem muita... Sem ser muito faraônico Tipo Oscar Niemeyer, né? Eu preferia que fosse alguma coisa mais simples Mas... E tipo assim Parece... Parece que ele não precisava ter... Ser dessa forma, né? Porque o dissipador, embora seja grande Já foi embora seja grande também Dá pra fazer um negócio quadradinho O videogame que eu acho mais bonito Eu acho que o Xbox Series X E o... Series X? Não O One X E o One S O One S é aquele... Branquinho, né? Aquele ali eu acho bonitinho Mais bonito do que os consoles da Sony Mas... Não sei se... Não sei se teve muita gente que gostou Desse design não, cara E é aquela parada A gente vai ter que esperar Pra ver... Pra ver como é que... Como é que essas placas vão esquentar Né? Porque... Tem aí relatos A gente não sabe se é verdade Se é mentira Porque hoje em dia É muito difícil de você encontrar Uma informação séria na internet Tem um monte de gente aí soltando fake news Site de fake news Então as vezes o cara faz uma brincadeira Ah... O console esquentou Não sei o que lá Nego faz uma tempestade Um copo d'água Daquilo ali E pra gente... Pra gente Caso esses consoles Venham com algum problema De aquecer De aquecer Ele vai aquecer A gente sabe que vai aquecer Mas que esse aquecimento Possa gerar algum problema Sei lá De desfazer as soldas Do console Da problema de memória A gente sabe que isso é muito comum É complicado E é muito complicado Porque a gente só tem Um ano de garantia Um ano de garantia E em relação a garantia Dos consoles Diferentemente de Apec 51 Que tem eu falando aí Vem o cara me cobrar Ontem na live O negócio lá A proposta lá Do Kim Kataguiri Que eu acho injustíssimo Aquilo ali Mas depende de governo Cara E o governo não vai fazer Nada pra melhorar A vida de vocês Agora isso aqui Garantia Depende da empresa Depende de quem tá vendendo E depende da empresa Então se brigar Pela garantia dos consoles Eu acho muito interessante Porque você compra Qualquer placa de vídeo merda Hoje em dia aí De mil e quinhentos reais Dois mil reais A porra tem três anos De garantia Você compra um console De cinco mil Só vai ter um E se você atravessar Pra Paraguai Sei lá Japão pra comprar Queimou filho Chora Né Queimou Chora Então Quem quiser brigar Pela garantia do console Pode contar comigo Quem quiser brigar Pela garantia dos consoles Pode contar comigo Em relação a esse lance De PEC 51 aí Eu já tô cansado De brigar Por coisas que eu não posso mudar Então pessoal Coloca nos comentários aí O que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam do Poderoso O que vocês acham desses rumores De console tá esquentando A gente vê Muita besteira por aí Infelizmente Infelizmente E Hoje eu ia fazer um vídeo Sobre aquele filme O Dilema das Redes Que eu assisti ontem Achei que tem pontos interessantíssimos ali Pra gente bater um papo Principalmente por conta da fase Que vem vivendo aqui O meu canal Do YouTube Então fica de olho aí No canal Me segue lá na Twitch Segue as regras lá Vira Prime Segue as regras Pra você participar Do sorteio Da RX Que vai ser um sorteio Bem maneiro A placa custa 2.700 reais O usuário Lemurales Lemuralos Que ganhou o gabinete Não apareceu O gabinete da RioToro Simplesmente deu um primer fake lá E sumiu E agora a gente vai Sortear o gabinete de novo A gente vai sortear Já com as regras novas Que vai dar prioridade Aos primes Então pessoal É isso aí Um grande abraço a todos E até a próxima